Está muito boa, esse ano as atrações estão bem legais, bem recléticas, eu espero receber muitas pessoas aqui, crianças e todas as delícias, todas as comidas do festival estão maravilhosas e eu aguardo a todos. Legal, eu estou vendo aqui que o teu espaço é bastante instagramável, que é o termo do momento, principalmente a criançada, o pessoal que vier para cá vai ter toda a tua atenção, vai poder fazer foto, filmagem, como é que vai ser isso? Com certeza, eu vou estar aqui disponível para a gente tirar umas fotos, para a gente fazer filmagem, é um espaço totalmente preparado para isso e eu vou estar aqui à disposição. Como que você se sente tendo essa escolha, princesa do chocolate, de uma cidade que tem essa tradição que é Ribeirão Pires, fala um pouquinho para a gente desse momento seu. Eu fiquei muito feliz porque eu acompanho o festival, acompanho essa tradição desde criança, então foi um momento muito especial para mim, é uma tradição muito grande aqui na cidade, é um evento, é o evento mais esperado da cidade e eu fiquei muito feliz e espero honrar a todos. Você disputou com quantas candidatas? Você falou que você veio desde criança, eu sou nascida e criada em Ribeirão Pires, nunca morei em outro lugar, aqui é a minha cidade do coração, então desde criança eu venho no festival, eu participo, já participei do concurso como bailarina bem pequenininha, eu sempre dancei, sempre fui parte desse meio artístico de Ribeirão. Mas você imaginava que ia ser um dia uma princesa do chocolate? É, antes não imaginava, né? Aí no ano passado eu tive a vontade de participar e esse ano deu certo. Valeu, obrigado. Obrigada. Quer falar, Jack?